A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo, hoje é 15 de novembro, segunda-feira, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, porque hoje em dia, meus amados irmãos, há muita confusão, há muita confusão sobre a salvação, há muita confusão sobre a salvação. É por isso que o Senhor nos deixou a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por homem, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Foi inspirada pelo Espírito Santo, então a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso... nós temos que seguir a Bíblia, não religiões, né? As pessoas dizem que toda religião leva a Jesus, mas isso é a pior mentira, né? A Bíblia é muito bem clara, somente há um caminho que leva ao Senhor Jesus, né? Que é o próprio Jesus, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então não existe esse negócio que toda religião leva para Jesus, não, né? A verdadeira palavra é a palavra de Deus, a religião é constituída por homens, mas a Bíblia é inspirada por Deus. Nós temos que ficar com a verdade que é a Bíblia, né? Então nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus no capítulo 7, versículo 13, que diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então a Bíblia é muito bem clara. O que o Senhor está falando aqui? A pessoa, o que é o caminho largo? É o caminho do mundo, é o caminho da bebedeira, é o caminho da prostituição, é o caminho das drogas, né? É um caminho que não tem compromisso, a pessoa não tem compromisso, ela faz o que quiser, né? Ela faz o que quiser, então esse é o caminho do mundo, né? Esse é o caminho do mundo, é a bebedeira, é a cachaça, é a prostituição, né? A pessoa faz o que quiser e ela acha que está certa, né? Eu acho engraçado que a pessoa faz o que quiser, a gente vê muitos aí, faz o que quiser, ela é pronta, faz tudo, bebe, fuma, né? Prostitui, mata, rouba, né? E morre no pecado e as pessoas falam que a pessoa foi para o céu, mas a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia é muito bem clara, diz assim, entrai pela porta estreita. O que é a porta estreita? É você renunciar às coisas do mundo e viver para Jesus, né? Ou seja, renunciar às coisas do mundo, renunciar a tudo que não presta, que o mundo oferece, né? Que é a bebedeira, é a cachaça, é a prostituição, né? É tudo que o mundo oferece, né? Então nós temos que, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão tem que renunciar tudo a isso. A pessoa, se ela quiser ir morar no céu, ela tem que renunciar enquanto ela está viva. Ela tem que aceitar Jesus, pedir perdão dos seus pecados e viver para Cristo, renunciar às coisas do mundo e viver para Cristo. Não depois que a pessoa morre em pecado, ela vai para o céu. Não existe isso, né? Não existe isso, não existe. A Bíblia é muito bem clara sobre isso, né? Então a primeira pessoa tem que entrar pela porta estreita, é viver para Jesus, você renunciar às coisas do mundo, né? Você renunciar às coisas do mundo. Aí o Senhor diz, você tem a porta estreita que é o caminho para ir para o céu, não a porta larga. A porta larga não tem compromisso com o Senhor, porque a Bíblia diz que existem dois senhores, a Deus e a Satanás, né? Aí você vai morar, meu amigo, você vai morar com quem você serviu em vida aqui na Terra. Se você serviu em vida Jesus, que é o padrão bíblico, que a Bíblia é a nossa bússola, né? É a Bíblia que nos conduz à vida eterna, por isso que o Senhor nos deixou a Bíblia. Se você viveu os padrões bíblicos, você tem a Bíblia como seu padrão de vida, você segue os mandamentos que tem na Bíblia, você vai morar no céu. Agora, se você falar, não, eu não quero isso, eu vou viver de acordo com o que eu acho que é melhor, então você vai servir a Satanás. Só existem dois senhores, só a Deus e a Satanás. Não existe um terceiro e um quarto, só existem dois senhores, né? O mundo representa a Satanás, que é as coisas do mundo. O que você faz, ninguém te repreende, ninguém fala nada. Então, você decidiu em vida quem você vai servir. Então, quando você morrer, você vai morar com quem você serviu. Se você serviu a Satanás, você vai morar com Satanás. Se você serviu a Jesus, você vai morar com Jesus. Então, só há dois caminhos, ó, o céu e o inferno. Não existe purgatório, não existe quando a pessoa morre, a alma morre, não existe isso. A partir do momento que você é gerado dentro do ventre da sua mãe, a pessoa nunca mais tem fim. Nós temos um começo, mas nós não temos fim, nós temos um começo. O nosso corpo, ele vai para a terra, mas a alma, ela tem dois destinos, o céu ou o inferno. Depende de quem você serviu aqui nessa terra. Então, a Bíblia é muito bem clara, é muito bem clara sobre isso. Então, veja bem, vamos ver aqui mais na frente, aqui em Judas, aqui em Judas, no capítulo 5, até o versículo 7, que diz assim. O apóstolo Judas diz assim. Mas quero lembrai-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram. Então, veja bem, o Senhor tirou o povo do Egito, tirou o povo do Egito, debaixo da sua mão forte, tirou aquele povo do Egito, deu comida para eles no deserto, cuidou deles no deserto e muitos blasfemaram, não acreditaram, começaram a blasfemar. Então, o que o Senhor fez? Muitos não entraram na terra e muitos morreram. Muitos morreram porque não deram valor no que o Senhor fez por eles. O Senhor é maravilhoso, Ele é misericordioso. Ele ama o pecador, Ele só não ama o pecado. O Senhor, Ele é santo, Ele é puro. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não pense que uma pessoa vivendo de qualquer maneira aqui no mundo, quando ela morrer, ela vai para o céu ou não? Ela vai para o inferno. Não existe a purgatória, não existe a imortalidade da alma, porque a alma não morre. A alma é eterna. A partir do momento que nós somos gerados no corpo, nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós não temos fim mais. O corpo vai para a terra, mas a alma não tem fim. A alma tem dois destinos, o céu ou o inferno. Vai depender de quem essa pessoa serviu aqui na terra. Então, veja bem. E continuando no versículo 6, que diz assim. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação e reservou-o na escuridão e as prisões eternas até o dia do juízo. Então, veja bem que o Senhor, a pessoa pecou, pode ser quem for. Pode ser quem for. O Senhor não compactua com o pecado. O pecado não faz parte. E no céu não entra pecado. O céu é santo. O céu é santo. O Senhor é santo. O Senhor é puro. Ele não vai aceitar uma pessoa de qualquer maneira no céu. Então, veja bem que nós temos que relatar que o Lúcifer era um querubim ungido. Em Isaías 14, fala muito bem sobre isso. Lúcifer era um querubim ungido. Ele vivia na presença de Deus. Não tinha um ser criado como Lúcifer, que tinha mais intimidade com Deus do que ele. Lúcifer tinha intimidade com Deus. Ele vivia na terra. Ele vivia na terra. Ele governava a terra. Ele regia tudo. Abaixo de Deus, quem mandava era Lúcifer. Você vê. Mas só que a partir do momento que o Senhor detectou o pecado no coração do Lúcifer, que ele queria ser orgulhoso, que ele se achou orgulhoso, ele queria ser igual a Deus, que ele disse que eu vou subir e vou colocar meu trono acima do trono de Deus. A partir do momento que o Senhor detectou... Ele nem chegou a falar com a boca dele, mas a partir do momento que o Senhor detectou o pecado no coração dele, o Senhor expulsou ele do céu e jogou do céu para a terra. Lúcifer hoje, seus anjos, ele habita nas regiões, na atmosfera, nos ares. A habitação de Lúcifer hoje é nos ares. Então, veja bem, o Senhor não tem compromisso. Ele não tem compromisso com o pecado. O Senhor quer a pessoa santa para morar com ele. O pecador não tem... Se a pessoa se arrepender... Veja bem, se a pessoa se arrepender enquanto está em vida, se a pessoa se arrepender enquanto está em vida e viver por Jesus, ter a Bíblia como seu padrão, ter a Bíblia como a sua bússola para te guiar na verdade, essa pessoa vai morar com Deus. Deus agora não pensa que essa... Ah, eu vou viver de qualquer maneira e no último momento eu se arrependo. Não existe isso, meu amigo. Quer dizer, você vive uma vida errada o tempo todo. Você tem isso na sua mente. Não, no último momento eu vou me arrepender. Você vive uma vida errada o tempo todo. Quer dizer, na hora ali que não tem saída para você, você vai se arrepender e viver por Jesus? Me diz na brima onde o Senhor aceita resto de alguém. Você vai morar com quem você serviu. Você tem que decidir isso enquanto você está em vida. Enquanto você... Se a pessoa prega para você e fala, ó, arrependa dos seus pecados, vem para Jesus. Se você aceitar ali, se você teve a oportunidade e aceitou, tudo bem. E você começa a viver para Deus, tudo bem. Agora, na última hora, você quer se arrepender e voltar para Jesus? Não existe isso. Aonde mostra na Bíblia que existe isso? Agora, as pessoas falam lá do ladrão da cruz, né? É, mas o ladrão da cruz se arrependeu lá na última hora. Mas veja bem, o ladrão da cruz teve uma única oportunidade. Ele não teve outras oportunidades como muitos têm e ignora. O ladrão da cruz teve uma só oportunidade. E na primeira oportunidade que ele conheceu Jesus, ele agarrou com as duas mãos. O apóstolo Paulo, quando o Senhor apareceu para ele e se declarou para ele, ele agarrou o Senhor com as duas mãos, né? Ele não abandonou, ele não perdeu a oportunidade. Então, nós temos que ver, muitas pessoas hoje estão tendo várias oportunidades enquanto estão em vida, pessoas pregando para elas e elas estão ignorando, né? Estão ignorando. Então, veja bem, igual o caso dos mamonas assassina. O pastor foi uma semana antes pregar para o Dinho, né? Que o Dinho era desviado do evangelho. O Dinho dos mamonas assassinos foi pregar para ele. Ele simplesmente não deu ouvido. Ele falou assim, não, pastor, agora eu estou ganhando dinheiro, não quero voltar para Jesus, não. Quando eu estiver velho, eu volto para Jesus. Quer dizer, quando eu estiver velho, que não prestar mais para nada, que é Jesus. O que aconteceu com o Dinho? Eu pergunto a vocês, o Dinho ficou velho? O Dinho ficou velho? Simplesmente, o Senhor mandou o pastor na casa dele. Eu não quis aceitar, o Senhor falou assim, agora eu vou executar o juízo, né? Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Não existe, meu amigo, negócio de última hora. O Senhor não quer resto. O Senhor conhece o coração. A Bíblia diz que o Senhor esquadrinha o coração. Antes de nós pensar, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Pensa que o Senhor é bobo, é otário? Vocês estão muito enganados. A Bíblia é a verdade. Aqui em Apocalipse, no capítulo 20, olha aqui mais claro do que isso. No capítulo 20, perdão, no capítulo 21, no versículo 8, é muito bem claro, diz assim. Então, a Bíblia aqui é muito bem clara. Não existe, o Senhor não aceita pecado no céu, o Senhor é santo. Como que você vai viver uma vida de pecado aqui? E quando você vai viver uma vida de pecado aqui, você tem a oportunidade de vir para Jesus enquanto está vindo, você não quer falar, não, eu vou aproveitar mais um pouco, mas depois eu volto para Jesus, né? Você pensa que Jesus é bobo, aí na última hora, quando está morrendo, que aceita Jesus. Jesus pensa, agora eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo. Por que ele está se arrependo? Porque ele não tem saída. Ele não tem saída. É um arrependimento para se livrar da morte, ele não tem saída. É como uma pessoa que vive no pecado, está em um avião, o avião está caindo, aí a pessoa vai se arrepender, vai, o avião está caindo, eu tenho que me arrepender. É um arrependimento de queda de avião, é para as pessoas se livrar da morte, ele não quer Jesus. Ele quer um arrependimento, ele quer se livrar da morte. Ele nunca quis Jesus, ele teve vários aportes, nunca quis, agora porque o avião está caindo, ele vai querer Jesus. Não existe isso, meus amados. Nós temos que ficar com as escrituras, né? Em Galatas 6, é muito bem claro que diz assim, tudo que o homem semear, ele se fará. Tudo que você estiver semeando nessa terra, que você estiver fazendo, você vai pagar por ele. É como um cartão de crédito, você vai comprando, 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 quando vem a conta para pagar, você assusta. Uma hora vem a conta para você pagar. Se você estiver vivendo para o mundo, se você estiver vivendo para os prazeres do mundo, e ainda não teve oportunidade, enquanto está em vida, de aceitar Jesus, e está vivendo para o mundo, e não quer Jesus, não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Isso é mentira de satanás, não existe última hora. A pessoa vive errado a vida toda, e na última hora que não tem saída para ela, se tivesse uma saída, ela saía, não queria Jesus. Mas como não tem saída, você fala, ah, Jesus, agora eu te quero. Pensa que Jesus é otário? Fique na parte, Senhor Jesus.